O CASAL MAIS APAIXONADO DO CINEMA ESTÁ DE VOLTA! Fábio! Faço três anos de casamento. Três anos de casamento deve dar um som da porra. Você tá falando de futebol? Fábio, eu quero me separar. Olha, tá tocando o telefone. Minha avó morreu. Como é que pode, filha? O meu avô comprou as passagens pra pegar o velório lá em Portugal e tem que sair agora. Como assim? Não. Um troço desse não cai. Pensa disso, é cientificamente errado. Vião freira ali? Isso não é bom sinal em avião freira. Aí é Portugal! Cheguei! Prepare-se para uma linda história de amor. Puta pra aí! Como é bom estar casado! Caralhoso! Nossa senhora! Eu vou falar que o tempo só melhora! É impressionante! É casar pra tua vida entrar num outro lugar! No lugar perfeito para se apaixonar... Fecha este. Este aqui em cima e agora... Meu Deus! Oi minha! Fábio, távamos aqui ajudando com as tetas. Da vaca! Da vaca! Veio de paz e harmonia. Tinha! Você vai continuar ignorando nossa crise, né? E com pessoas muito acolhedoras. Eu vou comer esse velho! Eu vou herdar aquela vinícola! Você acha que eu não vejo que você tá triste? Pode confiar em mim. Que o Fábio te ama, né Mia? Ele volta fácil. Nesta hora ele deve estar lá em Lisboa com uma mulher. Românticos. Que o tempo não nos separe jamais. Corajosos. Ô lobo! Meu Deus! Sem elas! Sensíveis. Quero escolher um destes companheirinhos aqui para ser a nossa boa refeição de hoje. Você não assistiu, baby? Você não se afeiçou por os três porquinhos. Indomáveis. Isto aqui é o Beto Carreiro, brasileiro. Na Califórnia, cê cavalo? Puxa! A coisa que puxa! Meu Deus, matei a Mia. Meu passado me condena 2. Você tá bem? Meu Deus, que eu vou te matar. Tá reclamando? Tá ótimo! Breve nos cinemas.